Oi, Cauê! Oi, galera! O que você quer fazer, Alice? Eu quero um marshmallow. Marshmallow? Como assim, marshmallow? Em casa, marshmallow? A gente vai acabar o marshmallow aqui em casa. Em casa? O que é isso? Quem não tem cão, caça com marshmallow. Caça com marshmallow é ótimo. Pega o espeto, coloca aqui, ó, e vai fazendo marshmallow. A gente amou acampar, a gente ficou com saudade e amamos a descoberta do marshmallow na fogueira. Só que a gente não tem fogueira em casa. Então, a gente vai fazer marshmallow na churrasqueira? Eu tenho que tirar aqui o acendedor, senão o acendedor vai precisar. Olha lá, olha lá! Será que tá quente isso aqui, ó? Ai, caramba, gente! A gente tá aqui inventando moda com essas gurias, que tá aí nessa quarentena. Não tem muito o que fazer. O que vocês têm feito, gente, na quarentena? Vai mostrar pra vocês o nosso marshmallow em casa. Tá fazendo tanta coisa, gente. A gente fez uma festa, um jantar. A fantasia. Olha lá, o Léo, a cara da pessoa que estava fantasiada. Era você naquele vídeo? Águas passadas. Não era você, não, naquele vídeo? Não. Não, não era. Era o irmão gêmeo dele, que ele não tem. Ele não tem. Vamos ver um pouquinho, né? Olha lá, olha lá, galera. Oi, gente! Por que você tá assim? É o tal do coronga. Claro, e conta pro pessoal. Porque vai ser o jantar das fantasias. Isso! Hoje é o jantar da fantasia. A gente tá inventando moda. Olha o meu modelito. Olha, eu sou uma fadinha. Sem asas. Olha eu. Inventei. Eu sou a rainha da natureza. Só que hoje é o jantar das fantasias. Já que não pode sair, a gente tá inventando a bagunça com as crianças. Pode apetecer, tá? Uau, uau! Vem na hora, gente! Ai, gente, o que a mãe não faz pelos filhos? Dança das cadeiras. Dança das cadeiras. Uh, mamãe, parou. Ah, estátua! Ah, a brincadeira da estátua. Vocês viram, gente? Que mico a pessoa. A gente vai aumentar a linha de produção aqui. Chega mais, vamos. Mostra lá. Olha lá, vai girando. É coisa de gordo, velho. Tem nem trabalho pra girar o bagulho. Vocês sabem o que eu acho legal, gente, a gente fazer? Tem feito muita coisa que as meninas possam ajudar, que elas possam participar. Até culinária, sabe? Vai fazer um bolo, uma receita que dá pra colocar criança, coloca. É bem saudável, é muito legal e eles vão gostar. E aqui nós estamos com as duas mocinhas. O que a gente vai fazer, Clary? O bolo? De cenoura. Com cobertura de? De chocolate. E Alice, o que você está ajudando a fazer? Eu estou pegando essa mais nova. Você vai limpar as laranjas? Sim. E você está com o lado contrário. As laranjas e a pia desse jeito, né? É. Olha, é assim que você pate o ovo. Olha, você está com isso que está assim. Você faz assim, olha. Muito bom. Aí, olha, já coloquei meus três. E já joga fora, né? É. Pode fazer o que com essa casca de ovo, Clary? A tupla pelas plantas. Elas amam. Elas amam... Ah, você tomou banho? Você está se arrumando para a festinha? Estou. Está um azul nesse quarto. Eu tenho que bagunça. Ui. O que a gente está fazendo aqui hoje? Uma festa. Nossa, olha que elas mesmas decoraram. Tem esse aqui para vestir para os cartazes que você olha. E esse também. Oh, Clary. E esse também. Oh, Clary. Por que a gente está fazendo uma festa só com duas convidadas? Porque achar que não pode sair. E a gente está fazendo um problema. E a gente está fazendo uma festa em casa. É a festa em casa. Ó, a gente pode pelo menos fazer em casa. Hum, e mesmo assim não pode vir ninguém em casa. Só nós mesmos, né? É. Vocês ajudaram a mamãe a fazer, né? O bolo. É. E eu quero comer. Ah, o invasor. Não, Quintim. Quintim. Vai estragar a festa, Quintim. Ai, vai, Quintim. Quintim, sai. Estragar a festa. Ali é o nosso canal, galera. Segue a gente no YouTube. No Instagram também. Posso comer, mãe? Vamos comer. Ó, então vocês vão curtir a festa, né? É. Então, beijo para todo mundo. Beijinhos. Beijinhos. E fala para o pessoal, galera, é para ficar em casa, certo? Não sai nenhuma hora. Legal, né? Colocar as crianças para colocar a mão na massa. É bom que elas aprendem, se divertem e distraem um pouco, né? Agora nessa loucura toda que a gente está vivendo. Curtir com as crianças, né? Eu sei que é um tempo difícil. Vamos ficar em casa. Por mais difícil que seja, tem horas que elas perguntam. Até a Alice, outro dia, queria voltar para a escolinha, tadinha. A gente vai superar. A gente vai comer um pouquinho de marshmallow. Agora eu não sei se dá para fazer de fogão, né? Dá tchau, família in natura. Tchau. Acabei de chegar com as compras do mercado. Não encosta, tem que estar infectado, menina. Tem que estar infectado? Tá. Ninguém mandou você fugir, não é comer, não. Vai comer. Você vai vir aqui, você vai passar álcool gel. Dá licença. Ah, vai passar álcool gel. Vai passar álcool gel, rapaz. Você vai passar aqui. Para nunca mais você... Olha lá, tudo coronavírus. Vai passar álcool gel. Nossa, o miserável foi fugir. Ninguém mandou você fugir. Que absurdo. Passar álcool gel. Passar álcool gel. Olha aí. Quando acabar o vídeo, você fala para o pessoal, dá um like e se inscreve no canal. Eu vejo o alvo que é meu canal. Se inscreve no canal, assista mais vídeos. E deixe seu joinha. E deixe seu joinha.